E fala isso, meu bem-vindos, parceiro, aqui começando mais um vídeo, rapaziada, de mini fazendinha E é a nossa casa nova aí, mano, cê tá louco Pra quem não assistiu, rapaziada, tem a playlist aí Assiste a playlist que a gente fez na nossa casa aqui, mano, foi dica de um inscrito Pra melhorar esse curral aqui, porque toda vida que a gente dormia aqui, o nosso cavalo morria E agora esse problema já era, moleque doido Cê tá cholo Já peguei mais cor aqui, mano, ó Inclusive vou comer, rapaziada, porque eu bebo o vídeo de hoje, mano O vídeo de hoje, rapaziada, tá muito insano, mano Hoje a gente vai domar, domar não, prender a maior quantidade de vacas do Survivalcraft já visto, mano Gostou do título? É, moleque, então já deixa o like, inscreve no canal, tem um sininho, moleque doido Ó o sol, raimedia Então, vamos lá pra fazenda, rapaziada, porque eu não quero perder tempo, mano Hum, peraí Vem, caralho Olha o crocodelo aí, caralho, olha o crocodelo Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou pegar um pouco de ferro aqui Eu quero fazer outro apito, mano Porque é isso mesmo, a gente vai boiar o gado e precisa de mais um apito E eu tenho dois ferros só aqui, como é que pode o negócio dele? Pra mim tem outro ferro puro aqui, mano Ih, vou ter que minerar em breve É, vamos com um apito mesmo, rapaziada Vamos com um apito mesmo, deixa eu botar a escurinha aqui Em breve a gente vai ter que minerar Vamos ter que domar com essa apita aqui mesmo, rapaziada Então bora lá Simbora, meu cavalinho Porque agora a gente vai domar, mano, a maior quantidade de vaca, rapaziada Mano, e se tiver touro, o que é que eu vou fazer? Mas vambora lá, rapaziada A gente vai domar a maior quantidade de vaca aqui do Survivalcraft Vamos fazer um novo cercado Prender elas lá dentro, mano, e domar, velho Porque esse vídeo vai ser da hora Deixa eu ver como é que tá por aqui Por aqui tá tudo ok Ixi Matou uma coisa, rapaziada Matou meu lobo, mano Pera aí A mantera matou meu lobo, mano Ah não, meu lobo que matou ela Você tá de olho Da hora, né, rapaziada Você tá louco Ih, bora lá, meus queridos Vamos ter que achar algumas vacas por ali Eu acho que por ali tem um bocado de vaca que eu vi antigamente Quando eu estava passando por lá Eu vi umas vacas por lá Já tem algumas vacas aqui, ó Inclusive nós vamos ter que criar essas vacas daqui Ele errar também pra esse curral, mano Porque... Gente, tá doido Mas tá enchendo demais Ó Vamos em busca pra esse lado aqui, rapaziada Até encontrar elas, mano Que eu sei que tinha vaca pra cá, mano Ai Agora deu Tá vendo aí, rapaziada Por isso, mano Não vai dar certo não, mano Se é um cavalo ou é um burro Não tem condição não, macho Deixa eu ver agora Isso aqui parece ser bom Bora lá, meu rei Estimulha Ih, trem bom E aí, ó Desse lado de cá que eu sei que tem vaca pra cá Eu vi vaca por aqui Eu não sou doido Uma hora depois Isso aqui tem vaca pra esse lado de cá, rapaziada Não sei se eu vou encontrar, mano Ou só onde é que ela tá ali Ixi, velho Vai ficar doido Aqui, era bem por aqui assim que tem vaca Você não tá enganado Ali, ó Ali, rapaziada Ó Eu não falei, mano Aqui tem umas vacas aqui, rapaziada E, mano Agora a gente vai domar ela Domar não, quer dizer Boiar o gado Só vamos, rapaziada É nesse rumo aqui E agora é só tocar o gado pra lá E a gente vai chegar lá em breve O negócio é pro meu cavalo Fica nessa doidice Quando eu apitar É o cavalo que quer vir pra cima do carro Aí, ó Ó Vamos embora A garrinha não chega lá, rapaziada Olha aí, rapaziada Já tamo chegando na fazenda, mano Ó Chegando na fazenda Ele se abrange ali Já era Fica tudo ali Paradinho Aí eu vou Pro jeito já vou buscar mais, rapaziada Ai Puta, hermoso Olha outro cavalo ali Que ele não tá assim Pronto Muito bem Você tá doido Vamos lá Dar mais isso aqui também Deixa eu ver se tem Outro aqui suficiente O outro correu Tá aí, rapaziada Ó O gado chegou aqui Tudo certinho Tá tudo aí, ó E agora, mano Vou ter que voltar, rapaziada Pra buscar mais, mano Não vai ser só isso aqui não, rapaziada Não vai ser só isso aqui não, mano A gente vai ter que fazer um cercadinho também Vou fazer um cercado bem grandão aqui, ó Nessa área aqui Que vai ficar só o filé Pra poder botar essas vacas aí dentro O que é isso? Os cavalos não tão indo atrás de mim Ah Esse cavalos não tão indo atrás de mim Não, não tão indo atrás de mim mais não Agora vamos atrás de outras vacas, rapaziada Agora eu vou pro esse lado de cá Pro esse lado de cá Eu também vi vaca pra cá Que eu não sou nem doido Mano Você tá doido, velho Esse vídeo vai ficar insano, rapaziada Velho Já deixa aquele like Inscreve no canal, rapaziada Ativa o sininho também Pra tá recebendo os novos vídeos E é isso aí Rapaziada, a maioria de vocês, mano Que assiste o meu canal Não são inscritos, rapaziada Mano Quando eu quero que vocês Tô perdendo de coisa demais, rapaziada Peguei o cavalo Mas, rapaz Ah, meu Deus do céu Peguei o cavalo Temoso Uma hora depois Bom, rapaziada Vamos seguir pro esse lado de cá, mano Olha que os cavalos não param de teimosia Porque se os cavalos for ficar teimando de jeito E meu apito tá quase acabando A baseada também, mano Se os cavalos for ficar com essa teimosia da porra Aí, ó Toquei os outros Eita, pega Aqui tem vaca, viu? Vê se não é mais pra cá Então, não tô me enganado Eu tinha visto mais vaca pra cá, velho Todo vídeo que eu não rei pegar madeira aqui, rapaziada Às vezes tem vaca Às vezes tem cavalo Às vezes spawna bicho Mano O bom É que quando você tira os animais daqui Passa um tempo Depois spawna mais, entendeu? Aí por isso que é bom A gente ficar aqui Pra passar um Não precisa fazer uma casinha aqui Dormir um dia aqui Tchau 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 Então pronto Já tá todo mundo aí E agora, meu querido O que é que a gente vai fazer, rapaziada Ratar todas as vacas aí Eu acho que não vou tomar mais, não, rapaziada Se eu for tomar mais Eu posto no final do vídeo, beleza? O que é que eu vou fazer, rapaziada? Agora eu vou aproveitar E fazer também, mano Ó O cercadinho Que eles vão ficar, né Tipo um curral Eu quero fazer um cercado bem grande, rapaziada Aqui vai poder colocar todas as vacas dentro, mano Todas as vacas E os touros Tudo Vai ficar dentro Ela tá ficando de noite Chegando o dia Fala aí, rapaziada Mano, é o seguinte Olha o tamanho desse curral, rapaziada Praticamente já tá feito o curral Eu vou fazer simplesinho assim, rapaziada Porque não tem muito material pra construir, mano E agora, o que é que eu preciso fazer? Colocar todas essas vacas lá dentro, mano E como é que eu vou fazer isso, rapaziada? Praticamente assim Não sei se eles veem Música Olha aí, rapaziada Quando uns vem Olha o outro atrás ali Olha o rebanho atrás Quer saber de nada Os outros Todo mundo vem, mano Acabou Mano, isso é da hora demais, velho Aí, ó Aí eu vou botar aí dentro e tal Isso aqui lá Quando tudo entrar eu vou Mano, é só ficar aí dentro, rapaziada Bom, rapaziada Vou colocar todas essas vacas aqui dentro Ixi, eu ainda achei pouco, rapaziada Eu ainda achei pouca vaca pra colocar aqui dentro Olha aí, soltando aí Mas vai dar certo, mano Amanhã Bom dia, rapaziada E é o seguinte, mano Agora vocês vão Mano, se vocês não deixarem o like agora Nenhum vídeo mais merece o like Você tá doido, rapaziada Mano, eu domei Quer dizer, eu domei não Eu prendi A maior quantidade de vacas aqui do Sulvalcraft Rapaziada Vou mostrar pra vocês Mas, mano, isso aqui merece muito like, rapaziada Porque olha isso aqui Bora lá Mano, não, vocês não são, rapaziada Ó, vou até assim Terceira pessoa E olha ali o nosso curralzinho, rapaziada Já dá pra ver daqui Olha Esse curral, rapaziada Meu Deus do céu Mano, eu expandi mais E tudo mais, rapaziada Mano, ficou muito da hora E olha o toda devagar que tem aqui dentro, rapaziada Vocês estão vendo só um ou duas Olha, olha, olha Eita, pega Vou até entrar no meio aqui Olha aí, rapaziada Olha isso aí Fala sério, rapaziada Olha isso aqui, mano Agora Isso aqui é uma fazenda, rapaziada Mano Se isso aqui não for uma fazenda Eu não sei mais o que é, rapaziada Então é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Mano Videozinho insano Domando a maior quantidade de vacas Aqui no Sulvalcraft E agora nós podemos finalmente Fazer O meu episódio Que eu tô planejando aí Há muito tempo Que é tirar leite de vaca Olha Isso daqui, rapaziada Agora sim dá pra nós tirar o leite de vaca De manhãzinha Olha o que tá de cabeça de gado Que eu tenho aqui, rapaziada Mano Sem noção, rapaziada Isso aqui é top demais, mano Então já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho, rapaziada E se você gostou desse episódio daqui, mano Já sabe, né, mano Deixa o like Compartilha com seus amiguinhos E Sobrega O ooooh